A primeira pergunta é por que vocês decidiram criar o partido e no que ele difere dos outros partidos políticos existentes? Quem responde, Vítalo? Bom, eu vou começar aqui. Nós tomamos essa decisão em obediência à encíclica e o Fermo ao Propósito, editada por São Pio X em 1905. Ela dispõe que todo católico deve participar da política em seu país e deve fazê-lo com um firme e constante propósito de promover, na medida em que puder, o bem social e econômico da pátria e propriamente do povo, conforme os princípios da civilização cristã e defender, ao mesmo tempo, os interesses supremos da Igreja. Hoje, quando nós observamos o cenário nacional, constatamos que é muito difícil cumprir este dever, apoiando alguns dos partidos e candidatos que disputam as eleições. Nenhum deles fundamenta o seu programa na doutrina social da Igreja. Nenhum deles tem como objetivo instituir um Estado católico, como as encíclicas Imortal Idei e Quasprimas. Elas nos ordenam, para citar apenas essas duas. Essa situação perpetua um ciclo vicioso, que impede o nosso país de reencontrar a sua vocação. A população fica sem opção de antidecente nas eleições, nas quais as forças da Revolução disputam o pretenso direito de deformar a nação segundo as suas taras ideológicas, muitas vezes agindo em colúnio com interesses estrangeiros. Bom, nessa pequena introdução, a gente consegue ver aqui um pouco sobre a tática das tesouras da Revolução. Então, o Eduardo e o Ítalo podem falar mais um pouco como que funciona essa tática das tesouras que eles fazem. Muito obrigado, Magno, pelas suas considerações e eu vou acrescentar as minhas. Como o Magno acabou de responder, e eu estou inteiramente de acordo com ele, nós tomamos a decisão de organizar este partido porque, atualmente, no presente cenário político brasileiro, nós não temos nenhum partido que baseie o seu programa na doutrina social da Igreja. E, consequentemente, fica muito difícil para um católico cumprir o seu dever conforme determinam as encíclicas que o Magno mencionou. E o fermo propósito de São Pio X, a imortalidade de Leão XIII, com as primas, Pio XI, do Pio XI. Então, fica muito difícil, do ponto de vista político, para um católico, no cenário nacional atual, cumprir estes deveres com esses candidatos e esses partidos que aí estão. Portanto, nós estamos organizando esse partido, tentando organizar, premidos pelo estado de necessidade. Não é uma vaidade da nossa parte. Não é uma ambição da nossa parte. Pelo contrário, nós só temos a perder com essa iniciativa. Não temos nada a ganhar. Até agora, só nos desgastamos. Mas é um desgaste que nos deixa satisfeitos. Não temos opções, né, Eduardo, né, não temos opções para a gente votar sem correr o risco de estar pecando, porque ou é abortista, ou o candidato é liberal, né, a gente não tem opção para estar votando no atual cenário político que a gente está vivendo. Aliás, na minha opinião, a gente nunca teve opção, desde que o Brasil foi fundado. De fato. Essa nossa ideia... É igual o Magno falou, né, é uma coisa urgente mesmo, né, ter esse partido. Exatamente. Estamos aí agindo premidos pelo estado de necessidade. Enfim, não vejo saída com esses partidos, com esses candidatos, não vejo saída. Eu acho que a gente só está trocando, né. Vamos ficar esperando a cada quatro anos. Isso. Perdão, pode continuar, Eduardo. Depois eu faço a ponderação. Enfim. Então, é disso que se trata. E com relação à ideia de um partido católico, Essa não é a primeira vez que alguém pensa nisso aqui no Brasil. Vocês querem saber quando que essa ideia surgiu pela primeira vez no Brasil? Foi logo após a questão religiosa. Logo após a questão religiosa, Doutor Soriano de Souza, Que foi um dos advogados que saíram em defesa do hospital, Escreveu um livro, A princípio, apócrifo. Depois, Veio à tona que o autor do livro era ele. Mas ele publicou esse livro em 1875, Logo após a questão religiosa, Porque ele percebeu, Diante daquele incidente político Que havia ocorrido, Que não era possível Defender O catolicismo, Defender A doutrina social da igreja, Com aquelas alternativas Que ali estavam, Que eram o Partido Liberal E o Partido Conservador. O Partido Conservador E o Partido Liberal Ficaram ao lado do governo Na questão religiosa. O Partido Liberal Ficou todinho Ao lado do governo. E o Partido Conservador Ficou quase todo Ao lado do governo. Foram só dez parlamentares Católicos Do Partido Conservador Que saíram em defesa de Dom Vital. E os outros Ficaram do lado do governo. Então, não é a primeira vez Que alguém Chega a essa conclusão Que nós estamos Chegando aqui. Depois, Depois, No início do século XX, Nós tivemos Uma ideia parecida Do padre Desiderio Dershan. Era um padre Belga Ou francês Não me lembro exatamente Ele vinha da Bélgica Ou da França Mas ele morou Muito tempo aqui Entre nós No Brasil E lá no início Do século XX Em 1910 1906 Salvo Em grano meu Ele publicou um livro Intitulado A situação atual Da religião No Brasil Nesse livro Ele também Propôs A formação De um partido católico Porque ali No contexto Da primeira república Você tinha Um ranço Institucional Laicista Muito acentuado Nós saímos De um império Que mantinha A igreja prisioneira E entramos Numa república Que pelo menos Na sua primeira fase Ali Entre 1890 A 1930 Tinha um ranço Laicista Muito acentuado E aí esse padre Escreveu Este livro Intitulado A situação Atual Da religião No Brasil Também propondo A formação De um partido católico Se não me engano Foi Vargas Que derrubou Esse Isso Exatamente Esse laicismo Da república Velha Ele só foi Atenuado A partir da década De 30 Quando veio aí A era Vargas E aí o governo Fez algumas concessões Facilitou Bastante Um pouco Enfim Que não está Nos nossos Referenciais Enfim Mas aí Relaxou um pouco Mas mesmo assim Ficou longe Continuou Continuou Mas mais Mais de leve Se podemos dizer assim Teve ali Uma colaboração Etc E tal Mas longe O Brasil não teve É bom que as pessoas Saibam disso O Brasil não teve Estado católico Nem no império Nem na década De 30 40 Não chegou a ter Isso nunca passou Pela cabeça Dos presidentes E imperadores Do Brasil Infelizmente Faz 200 anos Que nós não temos Estado católico No Brasil Aí depois Da segunda guerra mundial Só pra concluir Depois da segunda guerra mundial Lá em 45 Ressurgiu Essa ideia Do partido católico Dessa vez Quem apresentou Sugeriu A proposta Foi o general Adalardo Fialho No artigo Publicado Em junho De 1945 No Correio da Manhã O Fialho Era um dos Organizadores Da UCM Da União Católica Dos Militares Enfim E ele estava Muito impressionado Com o avanço Do comunismo No Brasil Ele estava Muito assustado Com a desenvoltura Do partido comunista Então ele propôs Essa ideia Também Do partido católico Pra fazer Frente ao avanço Da revolução E de certo e tal Então Nós não somos Os primeiros A chegar A essa conclusão De que o país Precisa De um partido católico Pra defender A Santa Igreja Pra fazer Política Realmente Com base Na doutrina social Da igreja Enfim Sem transigir Com esses partidos Controlados Pelo comunismo E pela maçonaria É Isso é bem A tática Da tesoura deles Né Eduardo Porque A gente pode observar A gente Viu por exemplo Nas últimas eleições O candidato Que se dizia Conservador Se dizia De direita Dizia que defendia Família Entre outras coisas Ele tem um Vice-presidente Maçom Exatamente Ele vai Em templos protestantes Profanou o sacramento Do batismo Ou ser Entre aspas Rebatizado Por um protestante E ainda por cima Profanou o sacramento Do matrimônio Porque tem Teve duas concubinas Depois do matrimônio dele E do outro lado A gente tem a esquerda A gente sabe bem Como que é A esquerda Ela se relaciona Com a gente Com os católicos A gente viu isso Na Espanha A gente viu isso Aqui durante Um breve tempo Antes do Da reação Em 1964 O João Goulart Queria fazer Várias coisas Que seriam terríveis Se ele conseguisse Então a gente Tá num beco Sem saída Ou a gente luta Ou a gente Vai pro abate Achei muito oportuno Citar o exemplo Da Espanha Que pra mim É paradigmático Lá na Espanha Os católicos Se organizaram Politicamente Se prepararam Para o pior Nós também Precisamos Nos preparar Para o pior Não queremos Que aconteça Claro Não queremos Que esse país Mergulhe Numa guerra civil Mas precisamos Também Ter um plano B Em vídeo Que aconteceu Na Espanha Vídeo Que aconteceu No México Ali no caso Dos cristeiros Enfim Então Não nos faltam Exentos Não é por acaso Que nós temos Como referencial Os cristeiros No México Enfim Os carlistas Na Espanha Que depois ajudaram A levar o Franco Ao poder Ao poder Enfim Salazar Enfim Gabriel Garcia Moreno Que acabou Martirizado Inclusive Enfim Os bravos Da Vendéia Então Temos Temos que atuar Politicamente E precisamos Também Ter um plano B Para o caso Do pior Acontecer Nós não sabemos Nós não sabemos Qual vai ser O desfecho Da próxima eleição E com que agenda O próximo governo Vai assumir O poder Então Temos que Estar preparados Para tudo O que não dá Para fazer O que me deixa Irritado Inclusive É essa conversa De ficar Esperando A cada Quatro anos O mal menor Para Botar o cabresto Ali E votar No candidato Supostamente Menos ruim Fazer uma analogia Um pouco pobre Mas A gente ficar Nessa história De mal menor É a gente Queria apagar Um incêndio Com gasolina Nunca vai dar certo A gente Está trocando A gente só está trocando A revolução A cavalo Pela revolução A pé Porque todos eles São revolucionários Gente Não tem o que fazer Ou a gente Reconhece isso Ou a gente Vai ficar Vendo coisas piores Porque Por exemplo Agora no governo Do atual Presidente Que se diz Anti-aborto Passou A uma Uma instrução Normativa Do Ministério Da Saúde Dizendo que Promoveu Aborto A questão De saúde Isso E muita gente Votou nessa pessoa Porque ele é Anti-aborto Ai Eu acho Um absurdo Isso O Ítalo Você tem Alguma coisa A acrescentar Na primeira Pergunta Eu queria Fazer Um adendo Algumas Algumas Pessoas Nos criticam Porque nós Atacamos O governo Bolsonaro Ou O império Brasileiro Porque Alguns lutam Para restaurá-lo Né E nós Não atacamos Com a mesma Veemência Né Pelo menos Assim Publicamente Ou abertamente Tipo Lula PT Pessoal Mas é porque A Santa Igreja Já condenou O comunismo Númeras vezes E para o católico Médio Já está Claro Que Lula Deu a É uma É o comunismo Que eles Que eles Têm como base O socialismo Né O que fez Lênin O que fez Stalin É Mao Tse Tung É Fidel Castro Então isso aí Já é Um Um ponto Claro Católico Que ele não pode votar Em partido Comunista Socialista Porque cai Automaticamente Sobre ele A excomunhão O de mal E mal Menor Só desce Na ladeira Como já Foi dito Infelizmente Como o professor Orlando Fedeli Falava Se o mal Se algo é mal Não é necessário Porque alguns Falam mal necessário Né Mas se é necessário Não pode ser mal E se a gente Continuar Dessa Essa forma De Menor Indo de Desturpação Desse conceito De mal Menor É como o Magno Falou O vice do Bolsonaro É o morão Maçom Que Subiu ao grau De grão Mestre Recentemente Né Eu me lembro Se foi ano passado O ano rebasado Se Nós Vermos É O passado Inclusive Sobre o império Foi desta forma Para O imperador Aí Ele teve Que Entrar na maçomaria Eu vou só Fazer algumas Pontuações Aqui No dia 2 de junho De 1822 Na fundação Do apostolado Da nobre ordem Dos cavaleiros Da Santa Cruz Nome totalmente Incompatível Com a sociedade Paramaçônica Que foi fundada Pelo maçom José Bonifácio Que é idolatrado Pela Direita Liberal Que inclusive Tem bastante Neocom No nosso país Ele fez isso A contratou O maçom Gonçalves O maçom Gonçalves Ledo Ele defendia Uma república Aos modos Aos modos Da França Enquanto que José Bonifácio Defendia Uma monarquia Liberal Aos modos Da Inglaterra No dia 17 de junho Defendida Pela Fraternidade Sacerdotal São Pio X Que tem um apostolado Crescente Em nossa nação Ou seja Esse dia 17 de junho Foi 15 dias depois De 80 15 dias depois Da fundação Do apostolado E 80 dias antes Da famigerada Independente Brasileira Nesse dia 17 de junho O maçom José Bonifácio Fundou O Grande Oriente Do Brasil O GOB No dia 2 de agosto De 1822 O maçom José Bonifácio Iniciou Dom Pedro I A maçonaria Com o nome De Guatmozin Guatmozin Foi o último Imperador Asteca Que foi morto Pelos Espanhóis Então como é Que pode O imperador Pega o nome De um pagão Pra poder Ter como referência Como o nome De Na maçonaria É tudo errado O império Começou De uma maneira Desastrosa No dia 5 de agosto De 1822 Dom Pedro I Foi elevado A grão mestre Na maçonaria Três dias depois Só de ter sido Iniciado E 33 dias Antes da tal Independência As atividades Fossem aprovadas E recebessem a benção Leia Maldição Do bafoné Nós lembramos bem Que antes do Bolsonaro Ser Eleito Ele fez visita Também A loja maçônica O falecido Levi Fidelis Também fez O ministro Que é Astronauta Antes de Marcos Pontes Então o que a gente pode perceber É que nesses 200 anos Dessa revolução maçônica Na nossa nação O rompimento Das tradições Da terra De Santa Cruz De Portugal Do reino De Portugal Nós só vemos Uma submissão A maçonaria Para que possa Governar Para que seja Eleito Podemos observar Que nem sempre O comunismo Esteve presente Mas a maçonaria Sempre teve Mesmo quando tinha Comunista Tinha maçomada Então a gente vê Por aí A quem que servem Tanto direita Quanto esquerda São Eu costumo dizer São os dois braços De um mesmo corpo E esse corpo Ele não tem interesse Algum Em transformar O nosso país Em um país melhor Para mim Para nenhum de vocês Para nenhum católico Esse interesse Da maçonaria É servir A interesses externos Porque o Ítalo Estava falando Da fundação Do império A primeira coisa Que o Dom Pedro Fez Para garantir O império Foi ir lá Em Londres Num tal De Rothschild E fazer Um empréstimo Olha a beleza Nação Rothschild De 1824 Forou-se O dono Dos empréstimos Do nosso país Durante o império Maçãs brasileiros Pagamos juros Até hoje Fala uma coisa aí Magno Bela independência Até hoje Se tornou livre De Portugal Para virar vassal Da Inglaterra Um bilhão De Muito bem Uma coisa Que o Magno Falou aí Que eu quero Ressaltar É com relação A ele falou Comunismo A revolução Russa Em 1917 Ela foi financiada Ela foi financiada Pelos Seguidores do Talmud E praticantes Da gnose judaica A cabala Jacob Frisch Chifre O nome do Bandeira É esse mesmo Ele foi Um dos financiadores Da revolução Comunista Na Rússia E Tem alguma coisa Que a gente não pode falar Porque Nosso vídeo Vai cair Inclusive Eu tinha um vídeo Na internet Que caiu Anteontem Que era A maçonaria Por trás Do comunismo Que falava Justamente Sobre essa história Quem financiou A revolução Comunista De lutar Tólim E Maçons Contra comunistas Isso aí é defendido Pelo Olavo de Carvalho No livro dele Jardim das Aflições No qual Nós preferimos Chamar de Jardim das Heresias Porque É um livro Que ensina o erro E era defendido Também pelo Martinismo Uma Sociedade Para o sonho Eu quero só Concluir Essas datas aqui Só pra Pra que a gente Possa Eu sei que a gente Já divulgou muito Na nossa Fanpage No Instagram E o Eduardo Já falou Sobre algum Desses pontos Nos Podcasts Do Tradital Mas como é o nosso Primeiro podcast Eu queria deixar Gravado Isto que nós estamos Falando Sabe Que as vezes as pessoas Preferem escutar No dia 20 de outubro De 1823 Dom Pedro I Revogou Um alvará Contra a sociedade Secreta Que tinha sido Publicado Pelo ministro Tomás Antônio De Vila Nova Portugal É Afirmando que As sociedades Secretas Eram Nozes Subversivas Contra o Estado Ele Impôs Inclusive A pena Capital Aos membros Insistentes Só que Dom Pedro Ele revogou Este Alvará Menos de Dois anos Depois Que ele se Tornou Imperador E Seis anos Depois Da publicação Do Alvará Na época De Dom Tron Sexto É Apesar De que No artigo Quinto Da Constituição De 1824 Império Amazônico Afirmava Que a religião Católica Continuava A ser Oficial Ela Permitiu A proliferação Das heresias Protestantes Inclusive Do Espiritismo E até mesmo Do Candomblé No nosso país Hoje Nós somos Considerados Lamentavelmente Como A maior Nação Espírita Do mundo E é Mais Um Título Desgraçado Foi Desde a Resta Desse Império Maldito É Conseguindo Título Título